Oi oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui ó, com uma faixinha no cabelo, bem menininha Coloquei assim porque, não sei, queria testar Enfim, eu vim trazer pra vocês tudo que eu recebi ontem no evento da Sumire Beleza do Bem Que é ajudando o Graak, e eu fui como influencer, cadê o meu crachá? Aqui ó, meu crachazinho Foi ontem dia 16 do 6, né, e hoje também tem, mas eu não fui Porque eu moro em Santos e o evento é em São Paulo, então eu aproveitei ontem que era final de semana pra poder ir Hoje não daria pra ir, né Enfim, eu vim trazer pra vocês as coisas que eu ganhei, né Tem bastante coisa que é tipo sachê, pra amostra e tudo mais, mas eu tô bem curiosa pra testar Então eu tô querendo fazer alguns vídeos aqui no canal, usando os que vocês gostarem mais, que vocês quiserem Deixa aqui embaixo, que eu também quero fazer alguns pro Insta Então já me segue lá no meu Instagram, arrobaibagandrelangeland, pra você não perder quando for fazer, tá bom? E é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês Isso teve, no total assim, tipo, deu umas 18 marcas, assim, pelo que eu olhei Mas como eu disse, são coisas pequenas, né, mas já tá bom, já ganhei alguma coisa E no final eu conto pra vocês o que eu achei da feira, se eu gostei, se eu não gostei E vamos lá Bom, eu vou começar primeiro pelos que é menorzinho, depois eu vou pros maiores, tá? Milce Cosmetics, eles deram essa máscara negra, né, eles estavam dando esse coisinho de máscara negra Que é aquela máscara preta pra tirar acne do rosto Então foi isso dessa Milce Aí a Elisa Fair tava entregando essa máscara hidratante, fortalecedora pro cabelo Que é pra cabelos danificados, fracos e quebradiços Tô precisando Aí a Mandy tava entregando uma máscara que recupera os fios opacos, ressecados e sem vida devido à ação dos anos A Mandy Luxe Outra que também foi pequenininha, assim, foi da Ecobelly, que eles deram um óleozinho de ojom Eu nem sei o que que é óleo de ojom Mas eu abri ontem pra cheirar E o cheiro é muito gostosinho, é bem docinho, sabe? Depois eu vou olhar direitinho como que usa e eu vou testar E se for bom, eu conto pra vocês como funciona Outra que eu tô, tipo, super curiosa pra testar é esse daqui Oh my Gente, a apresentação que eles fizeram, que a moça explicou e tudo mais É maravilhosa Eu já, tipo, amei todos Ó, tem vários tipos de linhas Vou testar pra vocês depois esse daqui Porque eu tô muito, muito curiosa pra testar Ela me deu duas Gente, nessa feira eu fiquei chocada o quanto eu não sou de cuidar tanto, assim, sabe? Do cabelo Preciso cuidar mais e vou aproveitar tudo isso que eu ganhei pra dar uma boa cuidada do cabelo E testar também e ver qual que eu mais gosto e qual linha que eu vou seguir Mas enfim, é isso Esse é o nome da marca que eu não conhecia Oh my E eu achei super fofa as embalagens deles Tanto pros sachezinhos como pros próprios pods e tudo mais Achei bem legal E são muito cheirosos porque ela abriu todos pra gente cheirar e tudo mais E eu gostei muito Então, vocês já sabem, a gente vai ter videozinho dele Só não sei se vai ser aqui ou no Instagram Então, já sabe, né? Me segue lá Aí teve também essa marchete que é de maquiagem E o que eles tinham de lançamento, né? Que era o lançamento lá na feira Eram os esmaltes E aí eles deram um esmalte pra gente Aí no estandezinho da Risqué Eu ganhei dois esmaltes O Nude Mortal e o Amazonas Poderosa É um mais marronzinho e outro um pouquinho laranjado, puxado pro vermelho Então foram esses dois Na Beauty Color A gente ganhou um esmalte também Tinha ou era esmalte ou era máscara Você tinha que girar uma roleta lá E dependendo do que caísse Ah, e tinha produtos também, né? Mas aí dependendo do que caísse Você ganhava aquilo, né? Então eu ganhei um esmalte Esse daqui é com um brilhinho prata Na Max Love Eles estavam dando o novo pó, né? Deles Porém quando eu fui já tinha acabado Aí ela me deu uma necessairezinha, ó Da Max Love Não vai dar pra ver Porque como ela é prata Ela reflete tudo Aí na Dylos Também tava tendo esse negócio da roleta Aí eu ganhei um esmalte Que é o puro cacau E um batom Que é o cinza vinil Os dois são, tipo, muito parecidos as cores Muito mesmo Ó Na Phelps eu ganhei esse creme de pentear Pra cabelos danificados Ou quimicamente tratados Que é desse tamanho assim, ó Pequenininho Na Salon Line Eles deram essa bolsinha E dentro veio Sachezinho de dois tipos Do meu liso E do Salon Line Tô de cacho S.O.S. Cachos Cachos Mel Falei que eu ia aproveitar isso Pra cuidar de todos os meus cabelos, né? Porque eu ganhei muita coisa de cabelo Na Lola Cosmetics Eles entregaram esse saquinho Com... Tem muitos sachês Vários tipos De... De vários diferentes, ó Tem o do Ondulados Que é o... Tem dois, ó Do shampoo e condicionador Do Ondulados E um creme texturizador Eu vou... Como o meu cabelo não é ondulado, né? Mas mesmo assim Eu vou ver pra usar um Ver como é que é E qualquer coisa Eu acho que vou dar esse daqui Pra minha irmã Porque como o cabelo dela é ondulado Ela vai conseguir aproveitar bem mais do que eu E ver se realmente É bom pra cabelos ondulados, né? E veio também O creme de pentear Maravilhoso Que é esse daqui Uma coisa que ela explicou bastante A marca E ela falou que os novos produtos Que... Os produtos estão mudando Estão vindo com novos ingredientes Coisas mais naturais Todo procedimento super natural E tudo mais Então... Ela explicou muito bem Eu gostei bastante da marca Eu nunca tinha usado ainda nada deles Então... Com certeza eu vou usar E veio também A mais famosa deles Que ela falou Que é o Morte Súbita Então veio um sachezinho Da máscara E eu estou tipo Mega curiosa Pra testar Porque ela falou Que todo mundo ama E eu já tô doida pra usar Então... Outro videozinho? Assim! E veio também Um hidratante Para corpo e mãos Que eles também estão lançando Hidratantes corporais E é vegano E tudo mais Ah, ó Veio com... Um grandão, ó Explicando Toda a linha deles Olha isso Que demais Agora tem as outras lojas Que são coisas... Tipo, são produtos mesmo Que foi a 5 Que é loja de esmalte E tem algumas sombras também Eles deram um negocinho de remover esmalte Pequenininho, mini E 3 esmaltes que você escolhia a cor Então eu peguei um cinza Um vinho Porque eu sou louca no vinho E um preto Tem da New Star também Semi-joias Gente, eu fiquei apaixonada Quando eu vi É muito lindo Ai Eu abri ontem E eu tirei tudo do lugar Eles deram um kitzinho De colarzinho E brinquinho Ó Muito delicadinho Muito fofinho Tava doida por um colarzinho como esse Que é só uma coisinha pequenininha E quando eu vi Eu fiquei tipo Meu Deus Tá indo mais É muito fofo Uma marca que eu não conhecia Que eu gostei muito Foi essa Trisclay Eu gostei muito do atendimento da moça Ela deu muito Tipo, uma atenção muito grande Explicou muito bem os produtos E eu achei muito interessante E também acabei indo tarde E o kit que tinha lá pra influencer Tinha acabado Então ela deu esse que era menorzinho Mas tá ótimo também Pra testar e tudo mais Aqui veio Uma manteiga dois em um Dois em um Que serve pra todos os tipos de cabelo Nossa, é muito cheirosa Ó E a consistência dela é bem durinha Nossa, é muito cheiroso mesmo E veio três sachês Tipo, bem gordinhos Desse mais que onda O Laranjinha Que é pra crespas Creme modelador O verdinho Que é cacheadas Modelador de cachos Rosinha Que é modelador de ondas Onduladas O meu seria O meu seria esse E esse daqui Seria pra minha irmã Então eu vou entregar Pra minha irmã E esse daqui Eu vou ver E é isso Gente Eu amei a embalagem Achei super legal Eu amei a marca de vocês Eu não conhecia mesmo O nome é Trisclay Ó É esse daqui A marca Skaff Entregou pra gente Pra cada uma Eles davam um produto diferente Pra mim Eles deram esse É Burfadorzinho Que é Reconstrução capilar 3R Queratina líquida Carga máxima de queratina E é o produto Tamanho real mesmo Não é mini Nem nada Olha isso Muita gente fala Muito bem dele E eu tô bem curiosa Pra testar Se pudéssemos usar Tudo hoje No banho Entendeu Bom gente E a última marca Que foi a que eu fiquei Mais feliz Foi da Ruby Rose Ai gente Eu fiquei feliz Por todas as marcas É que vocês sabem Eu sou a louca Da maquiagem E tinha outras marcas De maquiagem também Mas ou eles não estavam entregando Ou eles entregaram Só em um espaço Que foi meio que reservado Então eu não fui Nesse espaço E aí eu não recebi Mas Tudo tem outras chances Outras vezes E a gente pode receber Não é mesmo Então ó Veio essa sacolinha Que tá escrito O dia começa Depois da make E é muito É muito boa No evento Pra carregar as coisas Pena que eu recebi Ela por último Senão eu tinha Colocado tudo aqui dentro E tinha carregado No braço Que era muito mais fácil Aí veio Uma necessaire Maravilhosa E gigantesca Gente É muito grande Olha isso Muito boa Ó Amei Porque a gente sempre acaba ganhando Tipo essas necessaires pequenininhas E não cabe muita coisa E aqui Minha filha Você consegue colocar as maquiagens todas Pra levar E ganhei também Uma paletinha De contorno E iluminador Que é o Beach Bunny Ó Ai gente Então esses foram Os recebidos da feira Eu gostei muito De tudo que eu recebi Mas enfim Vamos às considerações finais Da feira Bom A feira Ela é grande Comparada à Beauty Fair Não é Comparada à Beauty Fair Ela é pequena Pelo que dizem Nunca fui na Beauty Fair Eu quero muito ir na Beauty Fair Esse ano Porque falam que lá é demais E blogueira ganha Muita, muita, muita coisa E eu quero trazer Muita novidade pra vocês E gerar muito conteúdo É uma feira grande até Tinha muitas lojas Muitas lojas Umas lojas que não estavam dando nada Pra influencers Tinha lojas que dava Tava dando coisa só na feira Assim como tinha lojas Que tava dando coisa Só naquele espacinho Que eu falei pra vocês Que tinha separado Que tinha só algumas influencers Que foram selecionadas Eu não sei como foi feita Essa seleção Nem nada Mas tinha gente De tudo Quanto é tipo de seguidor Quanto tipo de quantidade De seguidor Tinha gente até com menos seguidores Que eu Mas eu não fui selecionada Então eu não fui Mas espero que das próximas vezes Eu possa ir E lá elas receberam Outras coisas Tipo né Outras marcas Que lá embaixo Não estavam dando nada Elas receberam lá em cima E então eu não recebi Essa parte Mas eu achei que assim Não que a feira Foi fraca Assim Porque se eu mostrar pra vocês Você recebeu bastante coisa Mas a maior parte das coisas São sachês E geralmente nas feiras Eles entregam pelo menos Um produto Assim Miniatura Ou tamanho real Não que seja tipo A coleção completa Mas nessa feira Foi muito sachê E tinha bastante gente Reclamando Que tava fraca E tudo mais Como foi a minha primeira feira Eu já fiquei feliz Por ter ganhado Todas essas coisas Mas realmente Tinha lojas Que a gente chegava E falavam Que eles não tinham nada E tudo mais Mas enfim gente É isso Eu queria contar um pouquinho Pra vocês Como foi a minha experiência O que que eu ganhei Me conta aqui embaixo O que que vocês gostaram O que que vocês acharam Se vocês tem vontade De ir em alguma feira E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau